Você deve estar bem louca, porque isso daí tá na cara que é um pinto. Porque se tem uma coisa que eu entendo, é de pinto. Eu sei, somos duas, inclusive. É, verdade. Parte daqui não é. Isso aqui é uma galinha orgânica. Por isso que ela não crescer, tá bom? Ela está igual ao pinto do meu marido. Você por um acaso tá insinuando que eu sou uma galinha? Não, tô afirmando mesmo. Pois você fique sabendo que eu sou uma mulher casada e justa. Casada ou solteira, é galinha, tá bom? E se tem uma coisa que é justa na tua vida, é esse teu vestido, tá? Que tu usa tão justo que se peidar, explode. É, ficar falando assim, né? A tua filha é uma santa. Tá falando de mim, Suelen? Eu tô, querida, se a carapuça serviu. Eu sou galinha mesmo, Suelen, mas pelo menos eu tenho um galinheiro só meu. Ao contrário de tu. Aê! Vamos parar das galinhas, por favor? Que eu tô com a galinha a foco aqui. Olha aqui, eu vou vender ovo orgânico, tá? E o que eu tenho a ver com isso? Porque a galinha orgânica tem que ser criada solta e você já tem essa vivência. Olha, mãe, eu não vou poder, eu não vou poder tomar conta, sabe por quê? Eu tô aqui pegando meu bronze, tá? Tô reforçando a minha marquinha. Ah, é? Não tem problema, não. Eu vou te fazer um bronzimento artificial, te reforço a tua marquinha, porra! Tá, vambora. Dá o pinto aqui. Eu vou te dar o pinto, tá? Bota na minha mão. Segura com carinho, viu? Ah, eu sei, segura. Cuidado com o bichinho, tá bom? Tu vai esvaziar essa piscina aqui de canudinho, tá? Pra botar a galinha dentro. Mas no caso, a galinha já tá dentro da piscina. Ai, que engraçada, Suel. Ai, que engraçada, né? Pelo menos a galinha tem uma piscininha em casa, amor. E a piranha que não tem nem onde nadar. Opa! Opa! Vamos calar a boca, as duas vacas, que agora o foco é a galinha. Achei! E você vai me deixar aqui com o pinto na mão, é isso? Vou deixar ele com a de merda. Nossa, Alexi, que bíceps grande, hein? Você traz a sua barra do supino? Ele me olha com tesão. Lento. Vou comprar. Vai, cara. Tá fazendo o quê? Bom dia, dona Graça. Quanto tempo que eu não vejo a senhora. Então vamos continuar assim. Credo, mãe. Tadinho do meu sugar daddy. Tadinha de mim, tá? Tô trabalhando aqui na escrava, ninguém faz nada pra mim, tá bom? Aliás, preciso de um homem pra pegar lá o saco de adubo na porta. Eu pego. Eu falei um homem. Tá bom, mãe. Desça comigo. Tá gritando. Aia. Pega o saco na porta. Ué, tu sempre gostou de saco na porta? Ô, Brite, deixa de ser nojenta. Fala isso na frente do meu companheiro. Oi, amor. Eu estou falando do adubo. Você sabe o que é adubo? Posta. Tua cara é igual adubo. Ai, mãe, que horror. Eu tô brincando, filha. Essa é a coisa mais linda da mamãe. A partir de hoje eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Hã? Parabéns, graça. Parabéns, viu? É, parabéns. Não dá, não. Só tem esse aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo. Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária, que lá o dinheiro tá em extinção, tá bem? E outra coisa, diante, 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 eu fui comprar uma alface, uma alface que era orgânica, roxa, crespa americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ai? Ô, mãe, como é que tu sabe quanto que tá a faceta de porcelana? É o que eu tenho no meu dente. Eu falei, ah, o dente do juízo, eu fiz porcelana, tem um vaso na boca. Claro. Pra falar merda. Como é que é, Marraia? Tu tá pensando, tá falando com quem? Com a Karina Boalinha de Gude? É? Com a Roberta Pochettão? Ou é com a Jussara D do GT? D do GT? Tá acertando sempre minha casa. Mãe, mãe, eu posso saber onde é que a senhora vai fazer essa plantação? Que aqui em casa não tem mais espaço, só aqui na sala. Então vai ser aqui na sala. Ah, não, 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 minha querida. Se fizer aqui na sala, como é que eu vou tá ficando bonita, vou tá ficando maravilhosa? Vai tá reencarnando. Mãe, eu também moro nessa casa e eu não vou admitir que a senhora me venha fazer uma plantação aqui na sala. A senhora está plantada na minha casa desde que nasceu. Tu paga tuas contas, putinha. Eu mesmo não. Então cala tua boca. Não fala assim, você também devia fechar sua boquinha. Porque a senhora é a maior caloteira, tá devendo geral, sujando o nome da família. Puxa, como é que é, Maicon? Tu tá achando que tu tá falando com quem? Não, mãe, calma aí. Pelo amor de Deus, mãe, isso é muito feio que tu tá fazendo. Já se olhou no espelho? Galera, aqui eu vou te falar um negócio que eu vou levar pra tua vida, tá? Malandra mermo é o canguru. Que já nasceu com a Bolsa Família. Boa, mãe.